Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Que o nosso Senhor, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o Espírito de Deus venha falar com cada um de vocês para que vocês possam entender a vontade dele para suas vidas. Porque Deus é amor, Deus é Pai, Deus é compaixão, Deus é família, Deus é palavra, Deus é Espírito. E é tão bom a gente ter consciência disso, consciência de que Ele é Pai, Ele sabe o que é ser Pai, eu sou Pai, eu sei o que é ser Pai, mas não na extensão infinita de Deus como Pai nosso que está nos céus. Ele é Pai e Ele cuida dos seus filhos. Claro, dos seus filhos, não daqueles que não são filhos. É claro que quando Ele sabe, de antemão Ele sabe quem vai ser salvo, quem não vai. Então, quando Ele sabe que uma determinada pessoa vai ser salva, se tiver oportunidade de ouvir a palavra dEle, se tiver paciência para ouvir e obedecer a palavra dEle, então Ele não vai deixar que essa pessoa morra. Pode acontecer o que acontecer com ela, ela pode tentar o suicídio quantas vezes quiser, que ela não vai conseguir, porque Ele não vai deixar, porque Ele sabe que ela está tomando uma atitude por conta do sofrimento. Mas já de antemão, sabendo que ela, se tiver oportunidade, vai aceitá-lo, vai se entregar para Ele, então Ele, como Pai, vai cuidar dela. Veja só o texto que eu queria dividir com vocês. Nós estamos chegando um pouco tarde aí com vocês, boa tarde aí no Brasil, mas é que nós viajamos e, quando a gente viaja, sabe como é que é, horário diferente, tudo diferente. Então, diz assim, Pode, porventura, uma mulher esquecer-se de seu filho que cria, que não se compadeça dEle, do filho do seu ventre? Pode? Pode uma mulher que verdadeiramente ama o seu filho, esquecer-se dEle, esquecer de alimentá-lo, de amamentá-lo? Não. Aí Ele diz assim, Mas ainda que esta se esquecesse dEle, contudo, eu não me esquecerei de ti. E sabe, minha amiga e meu caro amigo, Deus está falando com você que está me ouvindo, assistindo nesse momento. Ele está falando com você que está atento aí a essas palavras. Ele não se esqueceu de você. Você é que não tem dado ouvidos para Ele. Você é que tem desprezado. Você é que tem deixado de lado. Você é que tem cuidado mais ou tentado salvar a sua pele, mais do que a sua alma, é que não tem dado ouvidos para Ele. Mas Ele continua atento a você. Olha, eu queria que você pudesse, hoje, hoje é quinta-feira. Quinta-feira é um dia que nós dedicamos para a construção da família, ou reconstrução da família. Você que está gemendo por causa de um amor não correspondido, esse amor espera por você. O Espírito do amor, que é o Espírito Santo, espera por você em uma igreja universal do reino de Deus, espalhado por esse mundo afora. Especialmente em São Paulo, no Templo de Salomão, hoje, às oito da noite, o bispo Renato Mais, a Cristiane, estarão falando, estarão ensinando como reconstruir a sua vida sentimental, sua vida familiar, ou como construir a sua família. Porque a construção de uma família não é de qualquer maneira. Você não constrói uma família pegando qualquer pessoa lá, aí na esquina da rua, não. Deus nos deu inteligência para usá-la. Deus nos deu o coração para sentir. Deus nos deu tudo o que nós precisamos para que possamos, então, ter o melhor desta terra. Viver como filha, filho dele. Essa é a vontade de Deus. Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em vermos sentindo, vivendo, vivenciando o prazer da vida que ele criou. Então, hoje à noite, no Templo de Salomão, às oito da noite, nós teremos essa palestra voltada para a edificação, construção do seu lar, da sua família. A constituição de um lar onde vai reinar paz, alegria e prazer, porque o Espírito Santo quer isso para você. Tá bom? Deus abençoe a todos. Estaremos de volta amanhã num horário um pouquinho mais cedo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.